Olá, no ar mais um EstrelasCast, gente, esse é o podcast oficial de um dos maiores eventos de São José do Rio Preto. É isso mesmo, em cada episódio você vai acompanhar aqui com a gente empresas, empresários, comerciantes, profissionais liberais que são referência tanto em São José do Rio Preto quanto em toda a região. Então sejam muito bem-vindos para esse episódio que eu tenho certeza que vai marcar você, a sua história e principalmente de uma empresa tão, eu falo assim, que valeu o título, está valendo o título, bem-vindos aqui, Clube Grill, há quase duas décadas em São José do Rio Preto, sejam muito bem-vindos. Obrigado, nós que agradecemos. Estou aqui hoje com a Elisângela e o José, né, que são do Clube Grill, que fazem toda a diferença em São José do Rio Preto, em toda região, aí podemos dizer até que meio que em nível nacional vocês são referência e eu gostaria que vocês falassem realmente o que que na opinião de vocês o Clube Grill tem de diferente que tornaram vocês a referência de São José do Rio Preto no segmento de vocês para o evento Estrelas do Ano, que hoje está aqui no EstrelasCast. A parte que a gente mais gosta é do churrasco e a gente vê toda uma tradição do churrasco e hoje a gente na realidade trabalha mantendo uma estrutura, tanto para as alvenarias, que é a construção, né, e muitas também para ser revestida. A estrutura da churrasqueira é bem diferenciada. Então a gente faz na realidade uma ferragem, uma laje, uma estrutura que a churrasqueira dura anos. Tem depoimentos de clientes nossos que fez há 19 anos, tem fotos, tudo, que o cliente e a churrasqueira está nova. Você olha para ela, parece que foi feito agora. Então a estrutura tem um grande diferencial, tanto nas churrasqueiras como nos acessórios, que a gente trabalha com uma chapa de uma espessura maior também. Todo material que a gente trabalha é inox, então a gente não trabalha mais com parte de ferro fundido. São coisas que enferrugem numa churrasqueira, né, que trabalha muito com a gordura, o sal grosso, esse tipo de coisa. Aí na realidade ela tem uma durabilidade bem pequena. Então hoje a estrutura, a chapa, é um grande diferencial hoje da nossa empresa referente à concorrência hoje. E nós não terceirizamos a mão de obra, né, são funcionários nossos que vai até o local, constrói, então a gente compra material primeira linha, mantém a mão de obra, que a gente mantém sempre o mesmo padrão para todos os clientes. Essa é uma pergunta que eu acho muito importante a gente estar abordando, realmente em relação à mão de obra, né. A gente sabe que para poder garantir um serviço de excelência, além do produto ser muito bom, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente lá, a loja de vocês, realmente é impecável. Depois a gente vai falar um pouquinho de tudo que tem lá, que eu fiquei doida, né, não tem só churrasqueiro, somente, na hora que eu falo só, gente, é uma infinidade, né, tem quantos tipos, mas tem muitos acessórios, coisas lindas, né. O importante também é a questão da mão de obra, né, na hora que você falou assim, a gente não terceiriza, realmente é para poder garantir esse serviço de excelência, desde a hora que sai da loja até a entrega para o consumidor final? Isso, a gente mantém uma análise do produto desde a areia, vamos falar assim, a gente seleciona a areia que vai ser construída, o cimento que vai ser colocado, a espessura da ferragem que vai ser montada, então a gente trabalha desde a seleção do material, então a gente, por exemplo, você for no pátio ou na loja, você vai ver que os tijolos que a gente tem lá é a primeira linha, você não vê nenhum cabeça queimada, a gente compra, seleciona e pede para o fornecedor que seja só a primeira linha. Então, para a gente, aqueles outros tijolos de revenda, vamos falar, que você vê ali um pouco queimado, um pouco mais amarelado, escuro, para nós é refugio, não serve. Então, quem vende material ou kit e trabalha com a mão de obra terceirizada, ele tem o lucro na venda, então onde que ele vai diminuir o custo dele é no material e vai ganhar ali uma margem maior na venda. A gente já mantém tudo para ter uma qualidade de excelência, desde a matéria da areia selecionada até a mão de obra. E numa visão geral, né, que a gente pode dizer assim, hoje qual que é uma das dificuldades que vocês encontram no mundo aí, com concorrentes, com profissionais, e que vocês falam assim, não, aqui com a gente é diferente por isso, o que que seria? Aí é a mão de obra mesmo, né, porque pedreiro, se você perguntar para ele, sabe fazer? Ele fala assim, né, e tem pedreiro que é encanador, eletricista, e faz churrasqueira, ele faz de tudo. Então, uma pessoa que faz de tudo, ele não vai fazer nada direito, né, então por isso que também nós temos essa preocupação com a mão de obra, né, de ser funcionário da loja. Até para nós podemos dar toda a garantia, né, e se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é da loja. Então, esses funcionários de obra que tem aí, né, pega qualquer um para fazer uma churrasqueira, não vai ser um serviço bom. Aí temos que lá resolver os problemas que dão na churrasqueira lá, retorno de fumaça, uma churrasqueira que é feita fora do padrão, aí não tem acessório que serve, e tudo que você tem que mandar fazer, sob medida, fica mais caro. E a gente estava conversando até a minha primeira visita até a loja, né, que realmente, às vezes, as pessoas, elas querem economizar em algum serviço de excelência e acabam aí colocando pessoas que realmente o foco é construção, né, num geral, subir as paredes, tudo, mas não é uma pessoa que é especialista, especializada, não é uma empresa especializada. Então, além da pessoa pagar por aquele serviço, por uma mão de obra, às vezes, mais barata, depois tem que pagar para vocês também para ir lá consertar. Então, barato acaba saindo caro, essa é a verdade, né? Exatamente. E a gente sabe aqui, a gente bateu o maior papo antes, é uma empresa familiar, né? Ela é totalmente familiar, tem aí todos os colaboradores, e vocês sempre prezaram pela excelência durante essas duas décadas, né? Começa desde a época do seu pai, é isso mesmo? Isso mesmo. Meu pai que era uma franquia, né, então, meu pai que abriu aqui em São José do Rio Preto, há 19 anos, e ele, assim, não tinha, tinha paixão pelo churrasco, né, mas experiência com construção civil, não. Ele sempre foi, ele foi 25 anos gerente das lojas americanas, né, aqui de Rio Preto, Ribeirão, Jundiaí, então, nós fomos mudando ali, né, e meu pai sempre nas lojas americanas. Aí ele se aposentou, e aí ele não, né, se meu pai ficar parado, ele vai ficar doente. Até ele saiu de férias agora, pegou um resfriado enorme e ainda está mal. Então, ele para de trabalhar, ele fica doente. Não para, mas ele nunca pegou, nunca ficou doente na vida, então, hoje, dessa vez que ele pegou esse resfriado, ele ficou meio... Olha, assim, o seu Wilson nunca teve dor de cabeça, sempre trabalhou a vida inteira, né, nunca teve uma doença de parar ele, e agora, com a idade, chega para todo mundo, né? Então, a gente vê, assim, ele mesmo fala assim, eu estou passando por uma segunda geração, então, a partir de agora, eu vou dar uma assessoria por fora, e vocês estão assumindo a frente, e vamos embora, né? E é isso, a essência, né, fica sempre. Ele é uma pessoa, assim, bem firme, ele é pontual, e isso transcendeu a vocês, né? Vocês que são casados, eu acho que fica muito bacana a filha dar essa continuidade ao lado do esposo, isso é muito bacana. E eu acompanho o perfil de vocês, inclusive, para você que está nos acompanhando aí, independente de onde for, se for pelo YouTube, pelo nosso Instagram, Spotify, sigam Clube Grill, que é aqui de São José do Rio Preto, você dá dicas muito legais, eu falo que eu acompanho só para ver. E durante todos esses anos, vocês têm ideia de quantas churrasqueiras, mais ou menos, vocês já entregaram, já pararam para fazer essa conta? Ah, tem o cadastro dos clientes, né, que sou eu que faço, já está, eu tenho o cadastro número 4.900 e alguma coisa. É muito churrasco, é muita fumaça, na verdade, né? Aí a gente fala nesse número só em churrasqueiras construídas e acessórios feitos sob medida, né? Que quando a gente entra para os acessórios de linha da loja, a gente não aumenta muito mais esse número. Então, quando a gente pega grill, suporte, coisas mais básicas, esse número é bem maior de atendimento. É, fora todos os acessórios também. Então, em quantos lares que vocês fazem parte, quantas festas que vocês fazem parte, já fizeram, vão fazer ainda, né? Isso é muito bacana. Já teve algum pedido inusitado de tipo de churrasqueira que vocês falaram, meu Deus, como que a gente vai fazer isso? Ou basicamente é mais ou menos o mesmo perfil, muda alguma coisinha, mas há algum inusitado? Eu falo assim, geralmente a gente pega pedidos que não funcionam, que a pessoa pega na internet uma foto, alguma coisa e não funciona. Um forno quadrado de canto, alguma coisa assim que a gente sabe que a fumaça não flui igual água. Ela não procura assim, vai só naquele caminho. Então, ela dá vazão, dá retorno, não vai funcionar, não vai aquecer o forno. Então, a gente tem muitos pedidos, às vezes, que é fora dos padrões do que deve ser construído. E aí a gente consegue adaptar aquele sonho do cliente num padrão que atenda ele e funcione bem. Já teve recusa de clientes que queriam fazer, queriam fazer, fizeram da maneira que não deveria e depois buscaram a solução com a gente. É possível resolver? Só que o custo é maior, então é possível resolver também. Mas tem um diferencial. A gente já viu churrasqueira de parrilha. Um cliente quis uma churrasqueira de parrilha, só que ele queria a base toda aberta embaixo, só a bocona, tipo uma janelona, para puxar a lenha ali e fazer o churrasco ali, em cima dali, como se fosse uma bancada. E aí a gente convenceu ele a fazer o caixote, a coifa, para essa fumaça não ficar usando ali dentro do ambiente dele. Então, ele queria duas paredinhas só do lado, três, e a churrasqueira ali fazendo o churrasco. Mas era uma área fechada. Então, aquela fumaça ia sair toda no ambiente. E aí a gente convenceu ele a fazer o caixote, a gente fez uma coisa, ficou bem bacana. Mas esses pedidos sempre aparecem, né? É, porque às vezes a pessoa realmente é isso, vê na internet, ou viu na casa de alguém, achou bonito, mas não é a realidade da casa, do local onde a pessoa quer construir. E às vezes mostrar isso para o cliente, acaba frustrando ele e falar assim, nossa, mas eu queria assim. E vocês têm essa dificuldade? De mostrar isso para o cliente? Ou o cliente entende numa boa e tudo acaba fluindo? Como que é? Quando o cliente percebe, tem um entendimento ali legal, a maioria, pelo menos, entende que a gente já tem um know-how e sabe do que está falando. Mas a gente tem vídeos, às vezes, de clientes que quando pedem a solução para a gente, eles mandam foto, mandam vídeo, ó, está acontecendo isso, está retornando fumaça. Então, aquele cliente que está um pouco mais ali resistente em a mudança, a gente mostra os vídeos dos clientes que fizeram, como tem muitos anos, muitos problemas que a gente já enfrentou, aí a gente consegue mostrar para o cliente que aquilo que ele quer fazer, o resultado que vai ter. E por isso que a gente não faria daquela forma e dá a melhor solução. Aí o cliente, na realidade, ele entende que aquilo realmente dá um problema para ele, um retorno de fumaça, que é o mais chato no churrasco, é o defumado na carne, não na gente. É, é verdade. E em questão de tempo, porque quando a gente fala assim, vai construir, não é aquela churrasqueira que você busca, já coloca, já assa, não, é algo que é planejado, que vai construir. Tem uma média de tempo, ou depende muito do tipo da churrasqueira, onde que ela vai ser feita, mas em média, uma churrasqueira aí que tenha um forno, para assar, aí tem aquele também, como que chama? O fogão, que eu sou apaixonada, né? Coisa mais linda, inclusive, entra aí no Instagram, dá uma olhadinha, vai dando uma olhada, conforme a gente vai falando, e vocês vão ver, tem muitos modelos. Quanto tempo, mais ou menos, uma dessa leva para ser feita? Há uma semana. A gente, eu deixo a semana toda para o montador, até para, não fazemos nada em um dia só, nem a menor churrasqueira é feita, pelo menos, é feita em pelo menos dois dias. Então, esses que são conjugados, que são fogão, forno, vai a semana toda. Nossa, eu jurava, eu ia falar assim, um mês, mais ou menos? Como que a gente fala? Então, é rápido, na verdade, né? É super rápido. Em questão de garantia, tem algum tempo de garantia? Depende do tipo de uso? Porque eu sei que vocês garantem completamente o serviço que vocês entregam, não é à toa que vocês são referência de São José do Rio Preto. Mas tem um tempo de falar assim, se der algum tipo de problema, a gente está aqui, nós vamos resolver, já deu algum tipo, como que funciona? A garantia é total, né? Então, se não tem um tempo, aí vai muito da manutenção da churrasqueira, né? Ou então, como a pessoa usa churrasqueira, aliás. Por exemplo, acender com explosão. Álcool, jogar o álcool, riscar o fósforo, é perigosíssimo, não façam isso. Como que acende churrasqueira da forma correta, então? Acendedor elétrico é a melhor coisa. Acendedor elétrico, ou faz como meu pai, pega um papel higiênico, faz um copinho, óleo. Antigo copinho, lindo copinho, ou um pedacinho de pão. Parece uma flor. É verdade, eu aprendi desse jeito, gente, acender churrasqueira. Tem acendedor em álcool gel também, que é um pavio, parece uma velinha, então o pessoal coloca lá, também acende dessa forma, né? Mas hoje o mais prático é o acendedor elétrico. Faz um sanduíche, coloca na tomada, virou a brasa ali, tirou, prático, né, gente? O importante é não jogar água na churrasqueira, churrasqueira quente, água fria, choque térmico é fatal, não tem jeito. E jogar água, lavar a churrasqueira, a churrasqueira não lava. A churrasqueira a gente só limpa, mas lavar não é legal. Não, não tem nenhum porquê, né? Então, a umidade não tem... A umidade ele cria fungo no tijolo. Então, a gente até, nós quando construímos, meu montador finalizou a construção, ele lixa ela todinha, de cima a baixo, e impermeabiliza a churrasqueira. Então, a gente já dá uma churrasqueira impermeabilizada para o cliente. Aí, a gente aconselha o cliente uma vez por ano, um ano e meio. A nossa região é meio seca, não é tão úmida. Então, um ano, um ano e meio, ele passa o impermeabilizante. É algo barato que vai conservar a churrasqueira dele aí para o resto da vida. Mas temos uma cliente agora, que a Elisângela estava em contato com ela, que a gente fala da garantia, né? É uma chacra, um local que aluga, então o pessoal apagava o fogo com... Acabava o churrasco, no final do dia vai embora, fazia aquela limpeza, e o pessoal jogava água na churrasqueira. Nossa! Mas faz anos já, está com... Quantos anos? Lá em 2013, eu acho. E criou fogo ali no tijolo da frente. Então, fala assim, o nosso cartão de visita é a churrasqueira do cliente bem estruturada e bem feita. Então, a gente agendou com ela para a gente trocar aquela frente. Então, fala assim, a garantia é vitalícia, né? Está com a gente, nosso cartão de visita é o cliente. É exatamente isso, né? A gente não consegue nem colocar data quando a gente tem a certeza do que está entregando. Produto bom, qualidade excelente, mão de obra compatível. Então, não tem o que dar errado. Se der, nós estamos aqui, né? Isso é bom. E a melhor... Uma das melhores propagandas de vocês é o boca a boca. Porque na hora que eu chego em algum local, eu falo assim, nossa, quem está com a gente? Quem foi a rever... Nossa, mas também, né? Tinha que ser ele. Se não fosse, alguma coisa ia estar de errado. Isso é muito bom, né? Ter esse feedback das pessoas, dos clientes. Eu acho que é o que torna que é o combustível mesmo para a gente continuar, para ser o nosso combustível de sempre procurar a excelência. E falando em excelência, a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão querendo o melhor, independente da classe social, né? Se ela tem um budget alto, médio, baixo, quer algo melhor. As pessoas estão entendendo mais. Na era da internet, onde você consegue pesquisar, achar, as pessoas sabem o que é bom. Às vezes, elas esperam um pouco para poder fazer um pouco melhor, né? E é sobre isso que eu quero perguntar para vocês. O que mudou de um cliente de 10 anos atrás para um dia agora? Teria algo que vocês conseguem falar assim, ah, isso aqui mudou. O que seria? Eu vejo a busca pelas churrasqueiras quadradas revestidas, que é mais moderna, e depende do ambiente também. A gente aconselha o cliente, se sim ou se não. Ambiente madeirado, ambiente externo, cabe as duas. O ambiente interno, forro de gesso, ambiente mais claro, cabe uma churrasqueira ou tijolo mesclado, vermelho já não aconselho, ou, na realidade, a quadrada revestida, mas não é um caixote, que é o que o pessoal tem feito por aí, nem blocão, nem pó de mico. Pó de mico é para a fundação, trinca. O oito furo ficar dentro, trinca também. Então, uma churrasqueira quadrada revestida, ela não deixa de ser uma churrasqueira, como a Elisângela sempre fala para os clientes. É uma churrasqueira normal, ela continua tendo a coifa, pescoço, depois é feito o caixote quadrado para poder revestir. Então, o que mudou? Muitos anos atrás, era só o tijolinho à vista. Então, na realidade, agora a gente já partiu para o tijolo à vista, para a churrasqueira coifa e vidro, para as coifas, hoje para a churrasqueira. A gente tem hoje a churrasqueira de bancada, que é a churrasqueira igual a Coke Top, vai instalar na bancada direto. Então, hoje já tem a churrasqueira também elétrica e a gás para quem mora em apartamento. Então, mudou o perfil do cliente, na realidade, nos equipamentos um pouco mais modernos do que o tradicional. É, e as pessoas, depois da pandemia, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vejo, as pessoas, elas gostam de fazer um pouquinho mais de coisa em casa, né? Elas se acostumaram mais a ficar em casa, a olhar para a casa de uma maneira diferente. E foi quando o mercado de construção mesmo, imobiliário, construção, toda a decoração, ele deu, cresceu, apontou o bico para cima e foi. E assim, eu acho que está indo cada vez mais. Vocês sentiram esse crescimento desde a pandemia para cá? Sim. Na pandemia foi, para nós, foi um período terrível, mas para nós foi bom. porque às vezes a pessoa diz, ah, preciso comprar um gril elétrico, meu gril quebrou, o meu suporte está feio, eu preciso fazer outro. Aí eu preciso, eu preciso, nunca vai atrás. Aí quando ficou em casa, que via aquilo ali, todos os dias ali, aquele negócio que não funcionava mais, foi procurar para trocar. Uma churrasqueira que já estava antiga, ou a área que mudou, fez uma área mais, mais, mais moderna, aí trocou a churrasqueira, foi uma churrasqueira quadrada. Então foi, o pessoal foi renovando. Coisas que as pessoas não paravam para ver, né? Exato. Tanto que, na hora que eu falo que foi uma das coisas que mais cresceu mesmo, e foi, porque as pessoas pararam para olhar. Quem tinha muito tempo, às vezes, ia, comprava alguma coisa pronta, um fast food, entra aqui, entrega, mas estar ali, fazer ali, comprar a carne no mercado, no açougue, na casa de carne, onde for fazer em casa, realmente foi quando veio a necessidade, né? Sim. Há quantos anos, às vezes, a churrasqueira estava ali parada, né? Sim. Então, você quer saber se uma casa é legal? A gente vai na churrasqueira. Se tiver algum indício, vestígio de cinza, aquela casa é bacana, gosta de um churrasquinho, né? Para vocês, qual que é o melhor ponto da carne? Ah, no ponto. Ah, o ponto eu gosto. Nem, nem passada, e nem cru, mas vermelhinha e molhada ali. Boa, né? Selada por fora, excelente. Entende só de fazer churrasqueira ou também entende fazer churrasco? Eu gosto. Eu gosto do churrasco. Eu adoro. Eu só faço o arroz e o vinagrete. A gente trabalha de segunda a sábado. E a gente fala assim, sábado, geralmente, quando a gente sai para almoçar, vamos na churrascaria? Porque a gente não vai fazer o churrasco na hora do almoço, porque a gente fecha a loja na hora do almoço. Mas a gente vai comer o churrasco. Isso é bom demais, né, gente? Desconfie de quem não gosta de um bom churrasco. Gente, que me desculpa, não é verdade? Com todo respeito, aqui é vegetariano, vegano, mas vai ser bom para lá. Amo comida japonesa. Amo. Todo mundo fala isso, que eu acho que é a maior disputa entre o churrasco e a comida japonesa. Por isso que as churrascarias estão cada vez mais agregando essa questão de ter uma comida japonesa também. Porque a comida preferida do brasileiro não tem igual. é o bom e antigo e verdadeiro churrasco, né? E agora vamos para a pergunta que não quer calar, gente. Numa cidade de 600 mil pessoas, onde tem várias... Não sei se a gente pode chamar assim, mas concorrentes, parceiros, amigos, né? Ou que são do mesmo segmento. Eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas eu sei que tem muitas pessoas da mesma área, tanto regional aqui quanto São José do Rio Preto. E vocês, sim, são a referência nessa área. O que significa esse título para vocês de serem a referência na área do Clube Grill no evento Estrelas do Ano aqui em São José do Rio Preto? Ah, é... É o reconhecimento, né? Do trabalho que começou lá com o meu pai. No começo foi muito difícil. E ele é minha irmã, que começaram ali. E agora, né? A empresa com tantos anos ali, consolidada, né? Sendo referência, é o reconhecimento de um trabalho árduo e... Trabalho bem feito. Bem feito. É um trabalho bem feito. Eu falo que a venda, o acompanhamento desde o começo do cliente, ir até o local, acompanhar de perto tudo o que está sendo feito, e o pós-venda que a gente falou da garantia, isso tem consolidado a empresa, né? No patamar que ela chegou hoje e que a gente quer ir mais longe, né? A gente vê, assim, que igual a Clube Grill não tem na região, que tem esse know-how todo. E eu falo assim, toda a estrutura dela em relação a grilhos, grelhas, suporte, churrasqueira. Então, tudo que a gente vende ali é um leque muito grande hoje para uma pequena empresa acompanhar até. Pode até vender alguma coisa ou outra. A gente sabe que às vezes a gente até vende o mesmo produto que o concorrente vende e o cliente vai na loja porque ele fala assim, tive confiança, tive garantia. Às vezes o cliente vai no fabricante e a gente revende o produto, chega na loja e fala, eu vou comprar com vocês porque eu sei que se eu tiver algum problema você vai atrás do fabricante e vai resolver para mim. E na fábrica eu não fui bem atendido. Então, tem muito disso. Então, a gente fala assim, a empresa hoje se consolidou porque ela tem a responsabilidade em cima daquilo que ela vende, que é o que todo mundo busca. Hoje o que eu quero para mim eu vou oferecer para o meu cliente. E em todas essas empresas que eu falo que estarão com vocês no dia da celebração mesmo, que eu falo, o evento em si ele é a cereja do bolo onde nós vamos estar juntos comemorando realmente esse reconhecimento, cada um na sua área. Todas as empresas de sucesso, todas as empresas referência, realmente a gente costuma olhar para todas e falar assim, eles começaram a fazer o bom e velho, arroz com feijão muito bem feito. E depois vem o depois, que é fazer o melhor, fazer um bife bem feito, uma salada bem feita, mas o arroz e feijão, aquela coisa do dia a dia, ser de excelência e é isso que mantém o negócio em pé. É igual na loja de vocês, qual que é o carro-chefe? Churrasqueira, independente dela qual for. Os acessórios fazem parte e é isso que faz com que vocês tenham esse sucesso, esse know-how maravilhoso e eu quero dar os parabéns para vocês mesmo de verdade e falar que o pós-venda, quando a gente foi fazer a pesquisa de vocês, é 100% de aceitação, é 100% de parabéns, eles são muito bons, faço trabalho com eles há anos, conheci através de um amigo que me indicou, foi meu pai, agora eu fiz a minha casa, em Olímpia vocês têm clientes lá também, aqui em São José do Rio Preto tem para tudo quanto é canto, então isso é bacana, a gente não teve nenhum cliente que chegou na gente nos que a gente foi conversar, tirar um bate-papo e falar até Aline, são excelentes, são assim, realmente são eles, tem que ser, então isso é muito bom, isso faz total sentido com tudo que a gente procura, empresas de excelência e isso é muito, muito, muito bacana. Falando um pouquinho mais sobre o evento que o conceito dele e realmente é o que está acontecendo, são empresas com a mesma sinergia de negócio, que significa ter a mesma, eu falo o mesmo sucesso em segmentos diferentes, mas o que? Fazer sentido, se você é referência e o outro está, também tem que ser, senão não faz sentido estar ali, essa troca de sinergia, esse network, vocês veem como algo que é, o que nada compra, nada entra no lugar, essa indicação, estar junto, esse network? Sim, sim, a gente busca sim e esse evento na realidade foi muito bom ter vindo para Rio Preto, porque hoje você entra na, vamos pensar em construção civil, você entra na construção civil, você tem desde os móveis planejados de uma pessoa ou sofá, uma loja ou outra ali que seja referência que entra nesse ramo, a churrasqueira que vai estar nesse ambiente, muitas vezes planejado do cliente, e a gente pega tudo, porque você vai montar uma pessoa que vai montar um rancho, alguma coisa, aí você tem pessoal que mexe muito com a parte do esporte ali da área de lazer para esse pessoal de Rio, então a gente fala assim, tem que estar todo mundo ali ligado um no outro, eu falo assim, e esse grupo, essas pessoas que estão fazendo parte hoje das referências aqui em Rio Preto, é muito importante para nós, eu creio que para eles também, porque esse contato, esse network que a gente vai ter é focando todos no mesmo caminho, na mesma direção, e todo mundo cresce junto. Exatamente, na hora que a gente vai fazer a visita de fechamento, a primeira pergunta que a gente faz você está preparado pelo que vem? Você está preparado para o que vem? A pessoa fala assim, eu falo é, porque a partir de agora você está junto com as referências de toda uma cidade, aí tem gente que fala assim, não, vamos lá, o bico está para cima, vamos voar e todo mundo junto, então a essência do evento, a essência de todas as ativações realmente é essa, e o que você disse é exatamente o que a gente busca, o que a gente proporciona e o que a gente quer, essa troca, essa sinergia, essa assim, se está ali é porque é bom, é referência, então você não precisa nem gastar teu tempo, cara, está ali, é a referência, não é à toa que você ocupa esse cargo, essa cadeira, eu falo num evento desse com mais de 100 empresas, né? então eu tenho muita gratidão, nossa equipe tem muita gratidão de ter pessoas, ter empresas assim como a de vocês, e eu falo que aqui no EstrelaCast, no EstrelasCast, se você é uma referência, é porque você é uma estrela, então parabéns por esse título, obrigada por estarem com a gente, e no dia 9 de agosto a gente se encontra, não só lá, mas antes tem toda aí as ativações, temos entrevistas, vamos ter encontros, e muito bom ter uma estrela assim como vocês conosco. Obrigada, a gente agradece muito. Obrigado, nós que agradecemos aí poder estar junto, participando desse evento, e que seja bom para todos, a gente fala, é o B2B, é o B2C, a gente, vamos estar junto, vamos crescer junto, e em relação a todas as empresas que vão participar, e Rio Preto ganha com isso. Com certeza. Rio Preto ganha com isso, tendo todas essas empresas em referência, tanto em Rio Preto como região, e a gente fala nacional, tem produtos que a gente já até importou e exportou, então quer dizer, eu falo assim, são referências aqui em Rio Preto que não estão só aqui, são para o Brasil todo. É isso daí, gente, muito obrigada, e esse foi mais um Estrelas Cast, juntinho com você, hoje conversamos com essas duas pessoas incríveis, essas duas estrelas que fazem parte do Estrelas do Ano aqui de São José do Rio Preto. E você, a sua empresa, também é uma estrela? Acompanhe a gente nesse e em outros mais episódios. Acompanhe a gente 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 E aí Obrigado.